Música 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 Próxima parada, o Lechal. O desembarque será feito pelo lado direito. Tem o máximo de permanência, um minuto. Senhores fazadeiros, tenham cuidado com o desliga existente entre o trem e a plataforma vez na parada. Música E aqui não se desce. Então, a gente pode ter a velhinha daqui.